Ô Coutinho, vamos lá, Rio Sena, poluição do Rio Sena, sujeira, esgoto, quando a gente falava aqui do esgotamento de atletas, né, que vomitaram depois da prova, a gente não sabia que era esse esgoto, era esgotamento físico, mas enfim, agora tem informação de internação de uma atleta belga que nadou no Rio Sena, e identificaram uma bactéria, conta os detalhes pra gente, por favor. Agora já são dois atletas, viu Sheila, a gente chegou a informação hoje pela manhã que já tem um segundo atleta também que passou mal, essa atleta da Bélgica é a Claire Michel, triatleta, que de acordo com a equipe belga, o comitê olímpico da Bélgica, ela foi infectada pela bactéria E. coli, justamente depois de ter nadado no Rio Sena. A Bélgica imediatamente suspendeu todos os outros atletas que participariam, por exemplo, da prova de ontem, e de hoje também, aqui pela manhã. A Bélgica não participou nem dos treinamentos de ontem, nem da prova que aconteceu hoje pela manhã. A Claire está hospitalizada já há quatro dias, essa bactéria E. coli, não sou médico, não sou especialista, eu apenas sou um jornalista e nós fomos atrás da notícia. É uma bactéria que é encontrada em águas poluídas e pode causar infecção, que tem como sintomas mais comuns fortes cólicas abdominais e, atenção, uma palavra forte, diarreia com sangue. Foi exatamente os sintomas da Claire Michel, que está há quatro dias hospitalizada aqui em Paris. A Bélgica desistiu de participar da prova de revezamento misto e, que aconteceu hoje, foi vencida pela Alemanha. Alemanha, ouro, Estados Unidos, prata, Grã-Bretanha, bronze. E hoje, pela manhã, mais uma notícia. Triatleta suíço, Adrian Brifort, também não vai disputar porque ele treinou nas águas poluídas do Senna, também passou mal. Teve uma infecção gastrointestinal, não está hospitalizado, mas está sendo medicado e impossibilitado de continuar participando dos Jogos Olímpicos aqui de Paris. Caramba, hein, Coutinho, para a gente seguir acompanhando essa história. Olha, certamente o governo francês vai ser muito cobrado, muito cobrado pelos comitês, pelas delegações e tal. Não poderia ser diferente, né? Como é que um atleta olímpico passa por isso e como continua competindo, se é que ainda há competições em curso, né? Como continuar nessas condições? Então, é muito maluco que isso esteja acontecendo.